Olá amigos, olha que bacana! No programa de hoje você vai conferir o prêmio Meu Vizinho Pardini de Gentileza Comunitária. Este prêmio nasceu com a proposta de valorizar iniciativas que reforçam o valor da gentileza e atitudes altruístas e ainda estimular outras boas atitudes que geram impacto na vida das pessoas. Foram 220 projetos escritos, sendo 160 pessoas ou grupo de pessoas e outros 60 projetos de organizações formalmente estabelecidas. As iniciativas foram classificadas em bem-estar comunitário, cidadania, convivência nos espaços públicos, formação de redes locais, gentileza urbana, literatura, preservação ambiental, memória e identidade. O prêmio é uma realização da Rádio Itatiai e do Hermes Pardini com apoio do movimento Gentileza da Prefeitura de Belo Horizonte. Oi pessoal, hoje a gente está aqui para falar de um assunto que é muito recorrente, mas que mesmo ele sendo repetido muitas vezes, ele só consegue ficar cada vez mais necessário. Hoje a gente aqui está aqui para falar sobre gentileza. Ser nobre, ser gentil, amável, parece coisa muito grande, que precisaria de muito tempo de dedicação, mas é justamente aí que mora o segredo. É por isso que o Hermes Pardini e a Rádio Itatiaia, por meio do programa Meu Vizinho Pardini, apresentam hoje o prêmio Meu Vizinho Pardini de Gentileza Comunitária Comunitária. Ele é aberto à participação ou iniciativa ou projetos realizados por pessoas, grupos, organizações que estimulam o bem-estar da comunidade de um modo geral. Meu nome é Guilherme Vinícius Santiago, sou morador do Taquariu e o meu projeto começou quando eu comecei a capoeira no ano de 2000. O movimento corpo é música, é toque, é canto. Então hoje pode ver, todos os alunos que treinam capoeira, que estão aqui, eles desenvolvem melhor na escola, desenvolvem melhor em casa. Então eu penso assim, os alunos eles estão formando para a vida e a capoeira não é uma coisa passageira, é um estilo de vida. Meu nome é Klinger Douglas, sou ex-morador em situação de rua. Para quem não me conhece, eu sou criador e idealizador do projeto Casa do Saber. Eu amo o livro, o amor pelo livro veio do lixo. Não se joga cultura no lixo. O lixo é a indústria do futuro. E como eu era morador de rua e trabalhava com reciclagem, eu coletava muito livro no lixo. E esse espaço antes era um espaço largado. Eu vim morar aqui, ia aqui construir a casa da árvore. Assim nasceu o projeto, né? O conhecimento não foi feito para ficar guardado em gaveta nem em estante. Ele foi feito para todos e para circular. O projeto Itamar, ele atua aqui no aglomerado da Serra desde 2005. A gente tem aulas de taekwondo. Para crianças e adolescentes. Temos uma biblioteca interna dentro do nosso espaço e temos também uma biblioteca no muro. Meu nome é Samara. Eu moro na região aqui, tenho cinco anos e a maternidade, ela me transformou. Ela me inspirou. De frente do meu condomínio tinha um lixão e com a maternidade, com o meu filho fazendo caminhada, eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa. Nesse local aqui, onde eu estou sentada agora, ficavam as mães com os bebês indo para pegar o ônibus e no meio do lixo. Então nós resolvemos montar uma praça, uma pequena praça. Limpar apenas não ia adiantar. O meu nome é Anderson, moro aqui no Olaria, sou mais conhecido como Mano Bill, sou rapper, sou poeta, sou produtor cultural, articulador e mobilizador social aqui dentro dessa comunidade. Tem essa honra esplêndida de estar aqui nesse território, de fazer parte, de fazer a diferença, né? E por que que eu faço? A minha coroa, minha mãe, minha rainha, ela foi a percussora de tudo isso. Dona Maria José dos Santos. Isso aqui era sujo, era imundo, era extremamente poluído. Olha como é que tá isso aqui, ó. lindo, maravilhoso. Tem relatos, assim, nas cidades que mulheres já foram violentadas nesses becos. A gente tem 82 becos, mais ou menos assim, sabe? E aí a gente viu a necessidade de se apropriar desses becos e cuidar desses becos. Meu nome é Antônio, sou idealizador do projeto Pomar BH. O projeto começou através de eu identificar que as pessoas não estavam tendo contato com as frutíferas. Eu comecei a preparar umas mudas, plantei numa escola que fica a 200 metros daqui e fui plantando nas praças. Olá, eu sou a Jutai Nogueira, né? Sou presidente aqui do projeto Romper e Casa Colher para Mulheres no Morro das Pedras. O projeto Romper acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Então a gente tá aqui pra dar um pouquinho de amor, de carinho, um prato de comida, porque ninguém é feliz com fome. Nós estamos aqui na Biblioteca Comunitária Corrente do Bem. Ela surgiu de uma coleta seletiva. E junto com esse material começou a chegar muitos livros, revistas, jornais. E a gente começou a separar mesmo esse material e pensou, o que nós vamos fazer com ele? E eu junto com a pastoral da família. E a minha vizinha, hoje não está mais entre nós. E ela fez um trabalho quase que de formiguinha. Com certeza eu estaria muito feliz da gente estar sendo, vou virar isso nesse trecho. Eu sou a Cristiane Costa, eu sou uma das fundadoras do projeto Lasticas de Chico, juntamente com a minha irmã Nicole Costa. Eu sou fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher e a minha irmã é psicóloga, especialista em direitos humanos. Então foi a partir da nossa experiência profissional, a partir dessa experiência com mulheres, pude observar que as mulheres tinham muita dificuldade, as mulheres que eu atendia, em falar a respeito do corpo, em lidar com o próprio corpo, com a ciclicidade da mulher, as alterações hormonais, enfim, tudo que envolve o menstruar. Eu queria fazer um convite a todos. Ao ver esse vídeo, ao saber da campanha, saia de onde você está e faça o bem para alguém, seja gentil. Espero contar com todo mundo na participação dessa, que foi a forma que nós encontramos de incentivar, compartilhar e valorizar o poder da gentileza. Até breve, a gente se encontra. O bem contagia. É com esse conceito que a premiação vai reconhecer pequenas iniciativas que transformaram o dia a dia das comunidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Votação vai até o dia 29 de novembro pelo site do Hermes Pardini. Vale ressaltar que os mais votados pelo público serão divulgados no dia 1º de dezembro. Eu já votei. Vote, participa. Chega junto, gente.